A expectativa de vida no Brasil aumentou. Em média, um brasileiro vive hoje 75 anos. Uma pesquisa divulgada hoje pelo IBGE revela que em 33 anos, o brasileiro ganhou mais 12 anos de vida. O brasileiro está vivendo mais. De acordo com um estudo do IBGE, em 2013, a expectativa de vida do brasileiro subiu para 74 anos, 10 meses e 24 dias. Um aumento de 3 meses e 25 dias em relação a 2012. Quando dividida por gênero, a pesquisa mostra que a expectativa de vida dos homens aumentou em média 3 meses. Já as mulheres alcançam 78 anos. Santa Catarina é o estado onde homens e mulheres vivem mais. Cerca de 78 anos. No Espírito Santo, Distrito Federal, São Paulo e Rio Grande do Sul, as mulheres ultrapassam a barreira dos 80 anos. Já o estado com a menor expectativa média de vida foi o Maranhão, com 69,7 anos. A mortalidade infantil também caiu em 2013. O estudo revela que a taxa de mortalidade em crianças com até 1 ano de idade ficou em 15 para cada mil nascidas vivas. Até 5 anos de idade, a mortalidade é de 17,4 por mil. Os dados sobre a expectativa de vida no Brasil são usados pelo Ministério da Previdência Social para determinar o fator previdenciário, que serve para calcular a aposentadoria paga pelo INSS a todos os brasileiros. Ainda de acordo com o Ministério da Previdência Social, com as novas expectativas de sobrevida, um segurado com 60 anos de idade e 35 de contribuição deverá contribuir por mais 94 dias para manter o valor do benefício. Para ter acesso à pesquisa completa sobre a expectativa de vida, basta entrar no site do IBGE.